O Senhor, meu pastor, não me faltará Em verdes pastagens descanso me dá Por águas tranquilas me conduzirá Se ando errante me resgatará Se ando errante me resgatará E enquanto o vale da morte eu andar Terei o teu braço a me amparar A tua verdade conforto me traz O mal não me fere Nem medo me faz O mal não me fere Nem medo me faz Em a mesa preparas Numa aflição Tu oujes minha alma E meu coração Meu ser todo exulta Tão cheio de paz Por todas as bênçãos Que hoje me dá Por todas as bênçãos Que hoje me dá Por todas as bênçãos Que hoje me dá Por todas as bênçãos Tchau Tchau Tchau